E aí, tudo bem com vocês? E aí, beleza? Gente, o vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, né? A gente vai provar sorvetes da marca Perfeito. Por quê? A gente já fez dois vídeos provando sorvetes e tinha sorvetes dessa marca Perfeito. E aí vocês falaram assim, Marcela, eles têm outros sabores. Tem tipo de maracujá, de brownie, prova no vídeo. Mostra pra gente, então. Tem o quê? Tem de maracujá, tem chocolate com morango, picolé. Bom, então a gente decidiu fazer um vídeo com vários sabores. Vocês me pediram muito, né? Pediram e nós estamos aqui pra provar pra vocês. A frase da blogueira. Vocês me pediram muito. Pediram muito e nós estamos aqui. Então a gente vai provar vários sabores, tá? Vamos. Tô ansiosa. E o primeiro que a gente vai provar é esse aqui que eu tô com muita vontade de provar, de maracujá. Pera, não é só maracujá, é luce de maracujá. Olha isso aqui. Tá parecendo uma sobremesa, né? É uma sobremesa. Perfeito. Perfeito. Olha, é muito, é muito sorvete. Tem um litro e oitocentos aqui. Esse é pra mim. E sozinho, né? Não, não. Eu gosto assim, muito. Muito sorvete. E olha, se vocês repararem aqui, ó. Ele tem as sementinhas. As sementinhas do maracujá. Olha isso. Bom, tirei o lacre, vou abrir a tampinha, narrando tudo que tá fazendo, né? Hum, tô salivando. Meu Deus. Nossa, ele parece cremoso, hein? Cheiro, né? Nossa. Deixa eu ver. Não, cheiro. É um mousse de maracujá. Eu tô salivando muito. É um sorvete mousse. O legal é que hoje em dia você pode ir no mercado e comprar uma sobremesa dessas, boas, pronta. Não precisa fazer em casa. Meu pai amado. Sabe aquele mousse de maracujá? Só que é um sorvete mousse. Vocês viram aí no detalhe. Cara, e não, eu tô com a colherzinha aqui de, ó, de sorvete mesmo, porque aqui é assim. Tá profissa hoje. Hoje tá uma sorveteria. Hoje tá uma sorveteria. Hoje tá uma sorveteria. Hoje é sorveteria uma... Uma Pérez. Sorveteria Pérez. Pérez. Tá? Olha a cremosidade desse sorvete. Meu, vocês conseguem ver isso? A gente fica feliz quando testa coisas assim, não? Nossa. Então, eu fico feliz porque assim, é perfeito. A gente já testou em outros vídeos. Vou colocar pra você. Põe aí. E deu certo. Entendeu, então? O deu certo, você fala que é bom. Que é bom. Deu certo. Vamos ver se o de maracujá... Se vai dar certo. ...esse nível. Ó. Olha isso. É cremoso, né? Muito cremoso. Ele tem muito maracujá. Ó. Uma coisa que eu não gosto é comprar um sorvete e vir aquele gelo dentro, sabe? Então, ele parece que não tem gelo. Pelo visto, isso aqui não tem. Aquele negócio. Prova e não fala nada. Tá. Olha isso aqui. Olha isso. Rapaz. Ó. Nossa. É muito bom. Aprovado. É um mousse de maracujá. Sorvete. Sorvete. Porque às vezes quando você faz o mousse em casa, ele derrete rápido, fica quente. Você não precisa mais fazer o mousse de maracujá. Eu falei. Vai no mercado e compra. Compre isso aqui porque é muito bom. Cremoso. Não tem gelo, né? Não. Não tem gelo no meio. É aquilo. A gente aqui só fala a verdade. E esse aqui é bom demais, mano. Olha. E ele é suave, né? É. O maracujá é bem suave. Valeu muito a pena esse aqui. Valeu. Olha isso aqui, aquela hermosidade. Sem gelo nenhum. Aqui diz que é mousse de sorvete e mousse de maracujá. Uhum. E é isso. Imagina fazer um cookies de chocolate e colocar esse sorvete. Fazer tipo aquele sanduíche de chocolate, sabe? Nossa, isso aqui dá pra fazer muita coisa. E agora a gente vai provar um variata também. Que variata é a linha da Perfeito que vem nesse... Nos potes. Nesse potão aqui, entendeu? Pra alegria do brasileiro. Pra alegria de todo mundo. Ó, esse aqui também tem um litro e 800. Ele é o variata special. Ó, brownie das galáxias ele é. Ele tem sorvete de baunilha, pedaços de brownie e calda de caramelo. Meu Deus. Nossa, hein? Assim. Ó, eu vou querer ver tudo isso aí dentro. Vou querer ver se tem tudo isso mesmo. Uhum. Olha isso aqui. Meu Deus. Eu já vi o brownie ali, ó. Ó, olha, tem brownie ali. Eu fiz uma bolinha certinha aqui. Bom, agora ele será provado no copinho americano, xicrinha americana. Você fez bolinha certinha C, não é sorveteria Má Pérez? É sorveteria Pérez. Olha aqui o pedaço... Pera aí. Segura aqui, pai, por favor. Eu quero mostrar o brownie que tem aqui, ó. Logo de cara já tem um pedação de brownie aqui. Deixa eu escavar ele. Olha. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Caraca. Um pedação de brownie logo em seguida. E tem tudo que eu falei que queria dele. Eu vou pegar aqui agora que tem bastante caramelo desse lado. Meu, ele tem muito pedaço de brownie. E também ele parece que não tem gelo. Um pouquinho. Né? É uma massa de sorvete. E o sorvete ele é meio amarelinho, né? Não sei se é por conta do caramelo, mas é bem amarelinho. Quero uma bolinha certinha. Aê. Bom, né? Caramba. É muito bom. Meu, é muito bom. Você sente bastante o brownie aqui. Tem muito brownie. Eu já falei quantas vezes eu falei muito brownie. Cremozão, ó. Deixa eu provar só aquele pedacinho, ó. Tem sorvete. Tem que ser assim, cremoso. Sorvete com gelo não vai, né, minha? O brownie. O brownie fica no final na boca, não fica? O brownie é muito bom. Ele fica na boca no fim. Agora eu tô em dúvida qual que é melhor. Esse é o de mousse. É. É que a proposta é diferente, né? Bom, nós bebemos água antes, porque eu levo bronca sempre. Fernanda, não. Eu levo bronca. Você não tomou água antes, você não consegue distinguir o sabor. Tomei água. Tomei água. E o caramelo combinou também. Parece que vai ser algo um pouco doce quando você lê a descrição, né? Mas não é. Ele tem essa calda de caramelo no meio do sorvete. Olha quanta calda tem aqui. Dá pra ver por fora, tá vendo, ó? Ele é inteirinho com calda. Meu, muito bom. Olha o brownie ali grandão. Tem um brownie grande ali. Você quer esse brownie grande pra você? Vou pegar depois, espera aí. Porque a Perfeito, ela tem brownie também, congelado. Só pega e coloca no micro-ondas e esquenta. Eu acho que inclusive é esse brownie que tem aqui, porque é muito gostoso esse brownie deles. Não parece congelado, sabe? Inclusive a gente podia provar também um dia os produtos sem ser sorvete, né? Tipo brownie, petit gâteau. Isso é da hora. Meu, se deixar eu vou comer esse pote inteiro aqui. Só que ainda tem mais dois saboris pra provar. Então agora tem um aqui diferente. Pois é. Saímos do variata e fomos para o picolé. Só que esse picolé aqui, ó, ele é de açaí. Você sabia o que tinha isso aqui? Não, eu tô muito curioso. Eu uso pra saber. Tô curiosa, porque a gente gosta bastante de açaí, né? Ah, eu sou fã de açaí, nossa. É, a gente curte. E esse aqui, ó, mano, parece muito bom. Porque ele é coberto com chocolate branco e tem flocos de banana. Ah, então o picolé da açaí é tipo com banana. Ah, o flocos de banana é na cobertura do picolé. Não é dentro. Tipo um pote da açaí com banana picada em cima. Porque a açaí combina com banana, né? Então... E aqui tem sete picolés nesse pack aqui, tá vendo? Ele é... Ah, ele vem embalado individualmente. Olha só. Olha que legal. Assim é facinho. Olha que bonitinho. É facinho, você só pega lá no... No freezer. No freezer, isso aqui é uma tentação, hein? Você, como que você come? Você tira o plástico do picolé ou deixa? Às vezes eu deixo pra ir caindo as coisinhas no plástico. Mas aqui eu não vou deixar porque vai fazer... Quando eu tô no sofá, eu deixo. Ah, porque senão... É, eu já vi chocolate caído lá. Pra não levar a bronca da... Então, o chocolate que eu vi é do sorvete, né? É nada. É seu, né? Ele, às vezes, é seu. Entendi. Olha só que legal. Deixa eu tirar essa caixa daqui pra vocês verem melhor. Parece que é uma cobertura um pouquinho mais fina, né? Do chocolate branco. Olha, tem os floquinhos e banana. Aqui, aqui, aqui. Cheiro de óbvio. Cheiro de óbvio. Nossa. Vamos lá. Olha meus dentes sensíveis. Hum. Meu Deus, que bom. O açaí é muito bom. Eu falei do meu dente sensível porque eu achei que o açaí... Porque normalmente o açaí, ele é muito gelado, né? Uhum. E duro. Aí eu já imaginei aqueles gelos do açaí, só que não é, não. Tanto é que eu mordi suave, não estou sentindo nada. Putz. Olha lá, se tivesse o plástico... Viu quem me derruba? Marcela, é o açaí no palito. A massa do açaí tá aqui. Só que é uma massa muito cremosa, né? Olha que bonita a cor do açaí aqui. Eu acho que dá pra ver que ele tá bem cremoso, né? E eu achei muito legal que o chocolate branco combinou. Tipo assim... O Fernão tá sem palavras aqui. Quando eu vi, parece que é uma combinação que... Será que vai combinar? Tipo, chocolate branco com açaí não é muito comum, mas... Meu... Combinou. Combinou muito. Esse chocolate branco aqui é muito bom. Não é aquele hidrogenado, sabe? Que é gorduroso. E o legal é que ele tem uma camada fina do chocolate branco, então não fica enjoativo, entendeu? Isso, e aí dá pra você morder legal sem amassar muito a massa do açaí. Ah! Você tá aí ainda? Eu tô acabando aqui já. Porque eu tô falando... Eu falo muito. Eu falo demais, então... Esse açaí deles é muito bom, cara. Uma caixinha dessa como vendo um filme. Marcela vê filme de terror, suspense, eu é guerra e tiro. Ele não aguenta mais ver filme de terror, que toda vez ele... Marcela, põe um filme aí. Qual que é o filme de terror? Ai, meu Deus, de novo. Eu nem tenho mais medo. Olha, gente. Agora dá pra ver que a casquinha aqui, ela é fina. Mas o sabor do chocolate branco, ele é bem presente. Mas é uma coisa suave, que combina, sabe? Meu, é muito bom. Meu, esse picolé aqui que a gente vai provar agora, eu tô com muita vontade faz tempo, porque a gente fez um vídeo provando esse mesmo picolé aqui, só que era de outro sabor. Era uma sa... Sabor. As polvilhas, né? É. E aí vocês falaram que tinha o de chocolate com morango. Olha isso aqui, gente. É de chocolate com morango, só que é edição limitada. Então, a gente correu pra comprar e tem seis unidades aqui, que o que a gente provou de baunilha... Perfeito. Era muito bom. E chocolate com morango combina. Então, é uma das combinações que eu mais gosto. Chocolate com morango. No fundi, a primeira fruta que acaba é o morango. Beleza, uma informação super relevante. A gente tava precisando saber disso. Isso. Olha, eles também são embalados aqui, ó, um a um, tá vendo? Ó, que legal. Alguém já está... Manda, manda pra cá. Ó, aqui na embalagem, parece ser bem bonito, ó, tá vendo? Ó, bem cor de morango mesmo. Vamos ver. Hum! Olha que bonito. Cheiro bom. Ele não é um picolé, é... Uniforme. Isso, reto. Ele é todo diferentão, ó. Tem ondas, ó, que legal. É. Morango coberto com chocolate. Vamos ver? Bora. Ó, tá difícil assim, né? Uhum. Tá difícil hoje, viu? Quando a coisa, tudo é bom. Não dá pra fazer nenhuma crítica. Não dá. Destrutiva. Destrutiva. Né? Não é? Não dá. Sério. Olha isso aqui. A Perfeta é assim. Ela coloca na... A foto na embalagem, o negócio é igual. É igual. Não é propaganda enganosa. Tá caindo aqui, ó. Sentiu o gosto da cobertura? É um chocolate forte, né? Bom, né? Nossa. A gente fala de ondas, não é aquele hidrogenado, né? Um gosto bom de morango, né? Hum. É muito... Olha isso que bonito. Hoje eu tô feliz, porque quando as coisas que a gente prova aqui são... Que já teve vídeo. Porque já teve vídeo aqui que, assim, a gente ficou triste. Tristão, né? É. E esse aqui... Tá perfeito. Meu, é um chocolate sensação, assim, do morango com chocolate. É. E a Perfeta até... A gente até provou também um variata que tinha chocolate com morango, né? Aquele, o... O pote. O pote. Tinha. E foi muito bom também. E é muito bom também. Gostoso pra caramba. E a textura desse sorvete aqui também é bem cremosa. Não tem nada de gelo, tá? Pode comprar tranquilo isso aqui que não tem nada de gelo. É um choco com morango. O gosto é muito de morango, né? Isso. É, ele... O morango aqui tá bem, você sente bastante. Você sente no final aquele azedinho do morango, sabe? Isso. Só que aí depois já vem o chocolate que adoça tudo depois. Tô descrevendo pra vocês a sensação de tomar esse picolé. Pra vocês entenderem. Hoje ela tava uma poeta do doce. Acho que vai dar briga esse pack aqui, porque, ó, tem seis. Então são três pra mim e três pra você. Não faz mal. Porque aqui a gente conta, eu divido as cores. Senão, tipo... A Marcela é assim, ela fala... É que você come tudo. E aí eu não como, Azir. É que ela demora muito. Não tô afim no dia, quero deixar pra outro dia. Ah, vou comer num dia especial, vendo um filme. Ela demora, demora. Eu abro o freezer, tá lá o sorvete olhando pra mim. Eu como. É, é um vídeo que valeu a pena gravar, né? Esse valeu. Valeu o tempo. Esse foi, assim, um vídeo saboroso. Um vídeo saboroso. Isso foi engraçado. Saboroso. Saboroso demais. Bom, agora eu vou parar de falar, porque enquanto eu fico falando, dando as informações, o meu sorvete fica aqui, né? E ele vai comendo. Eu já acabei. Então, se vocês gostaram, clica em gostei. Se inscreve no canal. E, meu, perfeito é isso. Perfeito é o sorvete. Perfeito é o sorvete. Beleza, gente. Perfeito não é o sorvete. Perfeito é o sorvete. Tchau. Até a próxima. Bora, até a próxima. Valeu.